O Carnaval está chegando e a estimativa do Ministério do Turismo é que a festa deve injetar 11 bilhões de reais na economia, resultado principalmente de movimentação turística. De acordo com o governo, serão quase 11 milhões de viajantes brasileiros e 400 mil turistas internacionais. O ministro do Turismo, Max Beltrão, conversou com a NBR sobre o assunto. Vamos acompanhar. Segundo os estudos da Agência Brasileira de Viagem, da BAV, nós vamos ter neste Carnaval o maior fluxo de movimentação de viagens e turistas no nosso país. São mais de 10 milhões de viagens programadas, sem falar nas viagens que não utilizam as agências. As pessoas que vão de carro, que vão para casa de parentes, que viajam de ônibus, sem utilizar as agências de viagem e as operadoras de turismo. Portanto, esse Carnaval vai ser recorde de movimentação de turistas nacionais e também de turistas internacionais. Está previsto entrar no Brasil mais de 400 mil turistas internacionais para estar no Carnaval do nosso país em vários destinos. Temos vários que são mais conhecidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e Olinda. Mas o Carnaval vai acontecer em todas as regiões, em todos os municípios brasileiros. Portanto, este Carnaval vai ser uma grande oportunidade de muitos brasileiros também ganhar um recurso alternativo, de ganhar dinheiro com o Carnaval. vai ser movimentado no nosso país mais de 11 bilhões de reais, girando e circulando na economia brasileira através do turismo. Pois é, a rede hoteleira também em movimento, quer dizer, é uma época até de ganhar um dinheirinho, como você falou, né? A perspectiva nos hotéis, principalmente nos destinos de praia, nos grandes destinos de Carnaval, é de mais de 90% de ocupação hoteleira. São poucas épocas do ano que uma cidade ou que um destino consegue ter mais de 90% de ocupação. E o Carnaval é uma delas. Portanto, a economia no Carnaval vai circular em mais de 11 bilhões. Muita gente vai ganhar dinheiro, muita gente vai conseguir emprego alternativo. Isso vai do salão de beleza, do cabeleireiro, vai do mototáxi, vai ao taxista, vai de quem trabalha numa farmácia, vai para o vendedor de coco, para o ambulante que está na praia vendendo o acarajé. Muita gente vai conseguir ganhar dinheiro, trabalhar alternativo e fomentar a economia e tirar o seu sustento. Quer dizer, como o senhor falou, o Carnaval é uma festa popular brasileira. É um potencial que só o Brasil tem para explorar nessa escala, não é isso? Quer dizer, junta viagem, cultura, turismo, festa. É um potencial único do Brasil. O Carnaval é único por si só, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura popular muito forte. Nós temos festas tradicionais o ano todo. Mas o Carnaval resume tudo aquilo que nós temos de melhor, que é a alegria do povo brasileiro, simplificado no Carnaval em quatro dias de festas, que acontece no Brasil inteiro. É onde as pessoas se divertem, é onde as pessoas, muita gente trabalha o ano inteiro para poder curtir o Carnaval. Então, é o momento do Brasil, é o momento do povo brasileiro. E como é que o Ministério, tem alguma ação, o senhor pode destacar, que o Ministério vem adotando para fomentar a festa, o turismo, enfim, o que o senhor pode falar? Nós fizemos várias ações de promoção dos nossos destinos, principalmente dos grandes eventos turísticos durante o Carnaval, ao exemplo do que eu falei, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, Belo Horizonte, São Paulo, divulgando o Carnaval para que as agências de viagem e para que as operadoras de turismo pudessem trazer turistas do Brasil e dos outros países do mundo para esses destinos. E o resultado é tudo aquilo que a gente está falando e que está mostrando. A perspectiva de 15% de aumento comparado ao mesmo período do ano passado. Ou seja, o Carnaval de 2018 será o melhor Carnaval em fomento da economia da história do Brasil. Perfeito. Só para finalizar, então, a questão que a gente falou do turismo sexual. O que o senhor pode falar a respeito disso? É uma época que a gente também tem esse lado, infelizmente, que aumenta o número de denúncias, enfim, se ouve falar mais nisso. O que o ministério pode falar, o senhor pode falar a respeito disso? Que ações para combater essa questão? O Ministério do Turismo tem uma grande preocupação com a exploração de crianças e adolescentes durante o Carnaval. É um período em que muitos ficam vulneráveis devido à grande quantidade de eventos. Então, nós trabalhamos em parceria com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, divulgando o Disque 100, fazendo vários vídeos promocionais, que são divulgados em todos os estabelecimentos de turismo do Brasil. São mais de 70 mil estabelecimentos, entre pousadas, hotéis, restaurantes, bares, resorts, parques temáticos. Em todos os empreendimentos turísticos, nós divulgamos o Disque 100 para que todos os funcionários que trabalham nesses estabelecimentos estejam treinados para fazer a denúncia, caso eles presenciem algum ato de exploração de crianças e adolescentes. Entre elas, o uso de bebidas alcoólicas, a exploração sexual e também o trabalho infantil. Então, o Ministério do Turismo está atento a isso e, para isso, nós divulgamos o Disque 100 e pedimos a toda a sociedade brasileira que também denuncie no Disque 100 caso se depare com a situação de exploração de crianças e adolescentes.